Fala pessoal, muito bom dia pra vocês, hoje eu vou ter a oportunidade de conversar com a minha amiga Jaqueline, contadora de Campinas Vou esperar a Jaqueline entrar aqui E dar o meu boa noite aí pra Giane Boa noite, bom dia Bom dia E vamos lá, vamos pra esse bate-papo aí com a nossa amiga a Jaqueline Já chamou aqui Só um tempinho pro Insta Olá Oi Jaqueline Tudo bem? Bom dia, tudo bem Show de bola Tá conseguindo meu também? Tô, tô bem Ó, então por aqui embaixo, deixa eu aumentar aqui só, acho que é o meu É o meu volume que tava baixo, beleza Show de bola Agora sim, agora vai Cara, feliz demais de poder ter a oportunidade de conversar com você E agora eu, além, assim, todos vocês, vocês me veem, né Primeira vez que eu estou vendo você É bacana também Só escuta a voz, a gente conversa lá dentro da tribo, escuta o áudio Mas a gente não vê, é do outro lado Eu, pelo exemplo, vocês me veem direto Mas eu não vejo Alguns de vocês já conheço, né, pessoalmente E você é a primeira vez que eu estou vendo Bom Jaqueline, vamos lá Eu gostaria de pedir pra que você se apresentasse Pro pessoal aí, falar quem é você Como você começou Qual é a sua história De onde você veio De onde você é Fala um pouquinho de você sobre A sua jornada aí pros colegas Tá Bom, eu sou contadora, né Formada pela PUC Eu tenho 28 anos E eu iniciei Aí no escritório de contabilidade No escritório fiscal E depois Eu acabei entrando na parte de contabilidade Iniciei, né, na faculdade de contabilidade E Daí Eu, depois dessa Que eu entrei na parte de contabilidade Eu iniciei na parte de auditoria Eu tinha vontade de trabalhar Em uma das big four Aí de auditoria, né Acho que é o sonho de todos Da maioria que começa em contabilidade Que é trabalhar numa big four Mas assim, eu nunca tinha pensado Em ter o meu próprio negócio Eu comecei na Como trainee, né Passei lá no processo seletivo E todo mundo tem aquele Aquele sonho Ah, entrei como trainee E quero chegar até sócio E aí conforme foi passando Foi desenvolvendo Eu fui desenvolvendo também Minha parte pessoal E aí eu fui vendo As oportunidades que eu teria Se eu desenvolvesse O meu próprio O meu próprio negócio Aí acabou vindo a pandemia Eu acabei ficando um pouco Com receio, né Eu fiz a troca De uma empresa de big four Para outra Porque assim Em uma empresa Eu trabalhava com Uma empresa de middle marketing Então assim Eu queria obter mais know-how Para poder ter o máximo De conhecimento Para poder desenvolver O meu negócio Então eu acabei Fiz a troca, né De uma empresa para outra Porque tinha um portfólio De cliente maior E ali depois de um ano Eu já senti Falei Ah, agora eu acredito Que eu tenho Assim Bastante conhecimento Para poder seguir E aí eu fiz a troca Em meio a pandemia Assim Com receio, né Porque Todo mundo Tipo Nossa Mas você vai empreender Em meio a pandemia Como que você pretende Fazer isso Como que vai ficar Daí eu falei Tem que arriscar Porque chega uma hora Se você quer evoluir Você precisa arriscar Não tem o que fazer E aí eu acabei Saindo Foi no ano passado Em 2021 Eu comecei inicialmente Com os trabalhos De consultoria E auditoria Que era o que eu Trabalhava na área E aí depois Através dos trabalhos De consultoria Que eu fui fazendo Os clientes Foi vendo Que assim Eu tinha bastante Conhecimento na área E etc E aí Eles mesmo Foram propondo Para mim Fazer assessoria mensal Deles De contabilidade Eu fiquei com um pouco De receio Porque assim O meu know-how maior Era em consultoria E auditoria Então Eu falei Fiquei assim No começo Meio Não sei o que eu faço Não sei se eu aceito Porque eu já tinha Trabalhado em escritório De contabilidade Mas eu trabalhei Na parte fiscal E eu trabalhei assim Lançando nota Então eu entrava Seis horas ali Por dia E era lançando nota Lançando nota Lançando nota Então assim Eu não tinha noção De toda a rotina De um departamento De departamento contábil De rotina pessoal E aí você fica Com aquele receio O que eu faço Quando eu precisar Sair da minha caixinha E aí eu aceitei Um primeiro cliente Ele também era assim Mais fácil Só que aí Depois desse Começou a vir Outros clientes E aí Cada vez mais desafio Aí a parte Departamento pessoal Departamento contábil E lucro presumido Lucro real E aí você Acaba ficando Meu Deus Você se sente Um pouco perdido Você fala assim Agora Mas assim É um mar de oportunidades Que você percebe Que é difícil Só começar Depois que você Começa Aí tudo vai se encaixando Você vai também Fazendo bastante parceria Encontrando bastante pessoas Que vão te auxiliando Ali no dia a dia E aí depois É só avante Legal Isso daí você começou Na cidade de Campinas Você hoje atua Na cidade de Campinas Mas você já me relatou Você tem cliente Fora de Campinas também Fala um pouco mais Sobre isso Isso Hoje eu tenho clientes No Rio Grande do Sul Curitiba Paraná Manaus Espírito Santo Rio de Janeiro Aqui em São Paulo No interior Na capital E no Ceará Show de bola Esses clientes foram Indicando Vieram como Como que eles chegaram Até você Esses clientes De outros estados Esses clientes De outros estados É através Ou do Instagram Né Ou então De trabalhos Que eu fiz Assim Para Como eu atendo Parte de clientes Do e-commerce Então assim Tem bastante clientes Que indicam Ah eu sou do e-commerce Do Rio de Janeiro Mas eu tenho um amigo Que é Do Rio Grande do Sul E aí Acaba indicando A famosa Indicação Até falei essa semana Para o pessoal Tem uma diferença Antigamente Hoje a gente tem As mídias sociais Tem a oportunidade De você chamar atenção Através do Instagram Ou você aparecer Na página de busca Do Google Para quem está Pesquisando pelo seu trabalho Antigamente As pessoas usavam muito O boca a boca Para atingir As metas aí De clientes Então Só que tem gente Que está começando agora Fica esperando assim Ah vou esperar De repente o cliente Me indica E tem vergonha De pedir Você tem que pedir Para o seu cliente E o melhor momento De você pedir Para o seu cliente Uma indicação É quando ele está Feliz com você Tipo você cumpriu Alguma situação lá Que você percebe Que ele está alegre Aquele é o melhor momento De você tirar o sim dele Eu costumo dizer Que Quem tem vergonha Tem que moler a vergonha E vai com vergonha mesmo Tem medo Vai com medo mesmo Mas vai Tem que ir Se não for Você vai ficar parado E vai ficar Sendo aquela pessoa Que vai ficar Contando a história Das outras pessoas Que chegaram lá Onde você quer Né Sim Isso mesmo E você é uma pessoa Que você já começou Compartilhando aí No momento Que teve um momento Que teve pandemia Você teve receio E mesmo assim Você botou O pé na estrada E foi Seguiu a sua jornada E foi assim Eu fico feliz demais Com o seu pensamento E aí chegou o momento Que você conheceu A tribo contábil Resolveu fazer parte Da tribo contábil Você sabe me dizer Em que momento Você tomou essa decisão De participar Da nossa tribo contábil Sim Como eu disse Para você Eu tinha assim Mais know-how Em questão de auditoria E de consultoria Então de rotinas De departamento Contábil Assim Fiscal E pessoal Eu estava procurando Alguém Que um curso Que me desse Um suporte E etc E uma amiga Comentou Comigo Sobre A sua página O Wellington Ele está fazendo Uma semana De tirar dúvidas De live E etc E eu acho Que seria interessante Você entrar para ver E aí eu assisti Um vídeo seu Eu não me recordo Agora o tema Que você estava apresentando Mas eu lembro Que você comentou Sobre a tribo Era numa sexta-feira E você abria a tribo Na segunda E aí eu lembro Que você comentou Sobre o suporte Aí eu falei Nossa Interessante Porque Como eu estava Atendendo Clientes De De ramos Que eu não tinha Conhecimento Tinha rotinas Que eu precisava De suporte Porque assim Já era uma insegurança Será que eu estou Fazendo certo Será que eu entendi Essa norma certo Então é bom Você ter mais pessoas Que também Fazem Tem a sua rotina Para você poder Compartilhar ali A experiência Eu achei muito interessante A questão da tribo Que teria mais pessoas Mais contadoras De diversos lugares Do Brasil Porque como eu atendo Diversos clientes Em diversos lugares Do Brasil Então para mim Seria show de bola Poder fazer essa troca E tirar essas dúvidas Aí foi no momento Que eu decidi Entrar para a tribo Beleza Então assim Você me conheceu E conheceu a tribo Através de uma indicação De uma amiga Você lembra Quem foi essa amiga? Ai Foi Ela Era da empresa Que trabalhava comigo Talvez ela seja Alguma seguidora Alguma inscrita Do canal Mas Sim Aí você tomou A decisão De fazer parte Da tribo E aí Como profissional Como você resolveu Empreender Como era A sua Antes de entrar Para a tribo Como você Era assim Como profissional Como empreendedora Quantos clientes Você tinha nessa época Antes de entrar O que ajudou você Na aquisição De novos clientes Ter a segurança Porque assim Muitas vezes As pessoas se sentem seguras Vai vir um cliente aqui Eu vou para uma reunião Cara Mas Eu descobri Que tem gente Que tem medo Do sim Tem gente Que tem medo do não Você sabe o que faz depois Eu vou para a reunião Mas estou sempre Para dar para o cara Falar não Mas eu vou lá Putz Ele falou sim E agora E aí eu queria Que você contasse um pouco Como era o antes De você fazer parte Como você se sente agora Depois que você faz parte Da nossa tribo Aham Bom Antes Eu tinha mais questão De insegurança Quando Ai Eu queria saber Sobre os seus serviços E etc Mas eu sou aqui da Bahia Eu ficava com muito retenho Porque eu falava O que eu vou fazer Se é na Bahia Eu nunca fiz Não tenho conhecimento Sobre a legislação Não sei como funcionam Os processos E eu sentia muita insegurança Em relação a isso Porque eu sempre fui uma pessoa Que eu fui muito acostumada Com a zona de conforto Então eu gostava de executar Só o que eu sabia Que eu tinha domínio E aí Depois que eu entrei para a tribo Isso acabou Porque agora eu tenho segurança Que lá vai ter alguém Provavelmente que é desse estado Ou que já fez esse cliente Inclusive já estou até com umas dúvidas Aqui sobre escritório de advocacia Para te mandar lá depois Pode mandar E agora eu não tenho mais insegurança nenhuma Então Ah, eu sou escritório de advocacia Eu sou uma metalúrgica Eu sou dentista Eu tenho segurança plena De que ou eu vou encontrar lá no curso Alguma resposta Ou então vou poder mandar no grupo Ou então vou poder mandar para você E para a Tuane E vai tudo se resolver O importante do grupo Quando a gente cria a tribo A gente tem o intuito De gerar uma coletividade De um ajudar o outro Eu lembro quando você falou aí Então a ideia é de legalizar Uma empresa na Bahia Inclusive eu me recordo De um dado momento Que a gente fez junto Uma empresa no Rio Você estava fazendo algum processo Aqui no Rio Precisou acessar remoto A gente foi ter junto Te ajudou Essa é a finalidade De uma tribo Da coletividade Quando eu vejo lá Por exemplo Um aluno Hoje por exemplo A Cristiane Estava com uma dúvida E a Simona se dispôs De ir lá E chamar ela E ajudar Cara Eu acho isso muito massa Muito massa mesmo Porque assim E até uma coisa Que eu estimulo Que vocês façam Cara Não espero somente Que eu vá lá E dê a resposta Porque às vezes Você tem uma resposta Que um colega seu Perguntou Vai lá Porque isso gera reciprocidade Lá na frente Quando você tiver A dúvida Aquele colega sabe Ele vai responder Você também Então a gente cria Um exército do bem Falando em pessoas do bem Entrou aqui O nosso amigo O contador James Também é membro da tribo De Joinville Então assim A gente acaba criando Como você falou Eu tenho o James de Joinville Você de Campinas E tem uma galera Por vários estados E cidades do Brasil A gente às vezes Surge uma dúvida Realmente Surge uma dúvida Sei lá Joinville Cara Eu tenho uma pessoa De Joinville Que de repente Ele sabe O procedimento lá Alguma coisa de lá Que eu vou contar lá Um cara que está vivendo Num campo de batalha Assim como eu E você Que vai me ajudar Não é um curioso Da internet Que vai botar uma resposta Qualquer Alguém que está vivendo Um campo de batalha Eu costumo dizer Que nada supera O campo de batalha E assim Sim Essa sua resposta Sobre Você se sente mais segura Isso é muito É muito legal Porque a gente Tem essa finalidade Do compartilhamento De ajudar De somar um Na vida do outro E não só eu Como a Toane Também A gente torce demais Pelo sucesso de vocês Cada um de vocês Quando chega relatos Assim pra mim Olha Estou indo pra uma reunião Cara A gente Cara O cara Estou indo pra reunião Vai fechar Mas Eu nem penso Que não vai fechar Na minha cabeça Já transpira O otimismo Confiança E se não fechar Ela não fechou Mas assim Eu já vou Decidido que vai fechar E quando eu recebo Assim que você Vai pra uma reunião Ué Estou indo pra uma reunião Amanhã com advogado Que nem você está falando aí A gente bate um papo Fala que eu puder te ajudar Compartilhar com você Pra você E pra essa reunião Mas assim Eu já vou Te encher de tanta confiança Você vai chegar lá Transpirando confiança E a exceção Que no outro dia Eu venho a resposta Olha Então fui lá pra aquela reunião E fechei Mais um cliente aqui Mais um advogado E a gente comemora aqui Como se fosse um gol Do nosso time Parece até que é um Maracanã lotado O time fez o gol A gente comemora Quando vocês falam Que vocês foram pra reunião Legal E deixa eu te falar já Pra você Que hoje faz parte Da nossa tribo Talvez Algum colega Que está assistindo Essa live Que em algum dado momento Vai se sentir Quer montar o seu escritório Ou já começou Mas está naquela fase Ele engateando Está meio perdido ainda Não sabe pra onde começar Cara Como Deixa eu desligar Que tem um Cara Tem um No meu celular Tem uns números Até aparece assim Fraude Já aparece escrito Fraude No próprio celular Então eu recebo Eu recebo umas 300 ligações Por dia E quando eu atendo Eu não falo nada Absolutamente nada Toda hora eu ligo Fica A oportunidade De fazer parte Qual conselho você daria Até não só pra fazer parte Da tribo Mas assim Talvez a pessoa Quer montar o seu escritório Quer iniciar o seu escritório Hoje você é uma empresária Contábil Uma empreendedora Até pra Eu estou falando Contadores como um todo Mas eu vejo Que no meu Instagram Por exemplo A maioria das pessoas Que me segue São mulheres Eu descobri isso Essa semana Até tem a A parte de incentivar Até a mulher Porque assim Eu falo pra todos Pra homem Pra mulher Enfim Pra pessoas De vários Enfim A definição que a pessoa Quiser ter Eu falo pra todo mundo Eu quero ajudar todo mundo Não importa Em que gênero Você se encontra Mas assim Eu vejo que tem Bastante mulher me seguindo E eu vejo também Que a mulherada Muitas mulheres Estão ultrapassando Aquela barreira Do Da fragilidade Que as pessoas acham A mulher frágil A mulher Estão tendo Talvez mais coragem Do que o homem Hoje Estão metendo a cara Às vezes Fica o homem Com medo De montar o escritório Estou com medo Estou com receio E a mulherada Não está tendo Estou vendo aí A gente tem Simone Sueli Cristiane Você Cara Tem uma galera Tem a Dalva Tem muita mulher Na tribo Aí eu fico falando Cara Os homens Estão com medo E a mulherada Estão com coragem Estão tendo resultado Então eu queria Que você compartilhasse Para quem está em cima Do muro Você como empreendedora Oi O medo É algo que vai Acompanhar você No seu dia a dia É algo que assim Você não deve usar Como parâmetro Para tomar nenhuma decisão Porque é uma coisa Normal do ser humano Tudo que é novo Gera um certo medo Mas até você ir lá E começar a fazer E ver que não é nada Daquilo Então tipo assim Eu acho que No meu caso Que comecei Bem no meio Da pandemia Então até quando Eu fui Eu fui pedir demissão Eu escutei assim Nossa Mas você vai ficar Sem convênio médico No meio de uma pandemia E eu não peguei Covid até hoje Então assim Não deve parar Nos obstáculos É óbvio Que você tem que fazer Um planejamento Também não dá Para ser vida louca Mas se você planejou Viu Tenha possibilidade Hoje tem Infinitas possibilidades Tem diversos meios De captar cliente Eu vi que tem pessoas Falando assim Ah mas eu tenho vergonha Mas eu não consigo falar Tudo é questão de começar Às vezes na primeira reunião Você não vai sair bem Mas na segunda você já vai estar melhor Do que na primeira Você pode ter certeza E aí é uma construção diária Cada dia você coloca Um tijolinho Quando você vê Você construiu ali A sua casa E está de vento em roupa Então assim As pessoas não devem usar o medo E devem sempre Procurar fazer networking Porque se você não sabe Você pode ter certeza Que tem uma outra pessoa Que sabe E é óbvio que no meio Acho que em todos os ramos Tem pessoas que não estão dispostas A ajudar Mas também tem pessoas Que estão dispostas A ajudar A compartilhar E a crescer todo mundo junto Igual você falou Então eu acho que Se a pessoa tiver um planejamento Viu que tem a possibilidade Não deve ter receio Ficar em cima do muro Tem que colocar o plano em ação Você me compartilhou Que você tomou a decisão Sempre pelo período Que me passou E parece ter sido rápida A decisão Antes de ter tomado a iniciativa De vir fazer parte da tribo Mas em algum momento Você criou alguma objeção Sei lá Ah, não vou ter tempo De assistir as aulas Ou não vou ter o valor financeiro Para fazer o investimento Para fazer Você criou alguma objeção Ou foi de boa para você? Para mim foi de boa Porque eu já estava procurando Então assim Veio de encontro Muito com o que eu precisava Sabe quando você está Muito precisando de uma coisa E aí você encontra E você fala Nossa Caiu assim No momento que eu estava precisando Que eu estava pedindo para Deus Que preciso de ajuda E aí apareceu a tribo Comigo foi mais ou menos isso Ontem até eu estava fazendo a live E tinha uma colega Que ela falou assim Wellington Eu me formei agora Eu lembro da pergunta Eu não lembro da pessoa Até se ela estiver assistindo aí Ou se ela assistir depois Que vai ficar gravado Ela deixa o comentário aí Ela falou assim Eu Seguinte Eu acabei de me formar Você acha que eu já devo Efetuar ali o meu registro No CRC Aí vai muito ao encontro Do que tu falou agora Eu acredito muito Quando as pessoas falam Sorte Sorte é o encontro Da pessoa preparada Com oportunidade Então se ela De repente surge Uma oportunidade para ela Mas ela não tem O seu CRC ativo Ela vai ser Aquela pessoa Que não vai conseguir Pegar aquela oportunidade Agora se você está preparado Aí pinta aí um cliente Alguém indica Às vezes você nem está procurando Mas tem uma fulana De tal Amiga minha Que ela acabou de se formar Ela é contadora Pô, posso indicar Aí a pessoa vai lá e indica Aí ela vai falar Poxa, mas eu Cara, não estou com o meu CRC ativo Enfim Não vou poder pegar É aquela pessoa Que ela não Não estava preparada Para quando a oportunidade surgiu Estava preparada Né Então é mais ou menos De encontro aí Com o que tu falou E assim A experiência A experiência de você Já está aí Com Empreendendo, né Tem diversos clientes Eu fico muito feliz Fico muito feliz De ter dentro da tribo Porque estimula E compartilha lá Com a galera A sua história Com os inscritos aqui Eu tenho certeza Que vai ajudar Outras pessoas aí Que estão Em cima do muro E como empreendedora Né Eu te pergunto agora Você chegou Antes de ser empreendedora Você chegou a trabalhar Na Forma CLT Como um escritório Que você tinha me compartilhado Né Não é isso? Sim Hoje como Sim, eu trabalhei Seis meses No escritório de contabilidade Na parte fiscal Beleza Hoje como Qual a sua visão Comparando os dois Os dois formatos CLT E como empreendedora Assim Compartilha um pouco Da sua experiência Uma vez que as pessoas Falam assim Às vezes Ah, mas pra você é fácil Não É fácil pra mim Não Eu quero que você Fale na sua Na sua visão Como foi ser empregada E hoje como é Ser dona do escritório Tá Todas as áreas Tem o pós e o contra O pós e o contra Né Tem pontos positivos Os pontos negativos Mas sem dúvida Empreender É melhor No quesito de que Você faz O seu horário Você faz As suas regras Você conduz Ali É óbvio que empreender É mais difícil No sentido assim Você tem que Capitar o cliente Você tem que Dominar O seu negócio Porque Não tem aquela Segurança igual CLT Que no final do mês Você fazendo Ou não O dinheiro Cai na sua conta Porque acho que Hoje em dia A maior segurança Das pessoas No CLT É isso Aquele dia Eu estou afim De trabalhar Eu trabalho O dia que Eu não estou Eu não trabalho Eu vou receber Do mesmo jeito E no empreendedorismo Não tenha isso Você pode ter sim Porque tem dia Que eu não estou bem Eu não trabalho E no outro dia Eu trabalho Um dobro Ou então não Se você fizer Um bom planejamento Você já tem ali Tudo certinho Você não precisa Nem se preocupar Com essa questão Então no caso Como eu disse Que eu comecei Com a consultoria E auditoria Eram projetos Mais pontuais E depois acabou Vindo a questão Da assessoria De contabilidade mensal Então hoje Eu tenho esse fixo Mensal Mas é óbvio Que eu também Tenho que me preocupar Com a qualidade Do serviço Que eu presto Com o atendimento Para você sempre manter Os clientes Mas sem dúvidas Se eu tivesse que escolher Seria empreender As duas vezes Não teria assim Hoje Eu estaria Correto Ao afirmar Que você Hoje vive Da profissão Sem depender De patrão É Sim É Quando a gente Diz patrão É um Meio figurativo Você não tem um patrão A gente tem clientes Tem vários clientes Por que eu falo isso? Porque quando a gente Tem clientes A gente não é Repende uma única Ponte de renda Quando você fala Que você trabalha CLT É aquilo que vem De outro encontro Que você falou Da zona de porcô Você saiu Da sua zona de porcô E foi empreender Quando a pessoa Trabalha Para uma pessoa Você está ali Com aquela zona De conforto Que no dia 5 Eu costumo usar A metáfora do passarinho Que está preso na gaiola Que todo dia O cara vai lá E bota o alpiche Só que a gente É o dia 5 O cara vai lá E bota um pouquinho De alpiche E você pode estar E você pode estar voando Livre Comendo a hora Que você quiser Não na hora Que alguém vem E coloca a comida Para você É claro Que tem que ter Uma preparação Tem que ter Um planejamento Não é Só ir e fazer Agora Tem muitas pessoas Que eu acredito Que está esperando Ficar pronta Ficar preparada E entender de tudo Saber de tudo Para iniciar E sabe quando Essas pessoas Vão começar Nunca Quando você espera Saber de tudo Para começar Ou estar preparado A chance é que Você vai começar Nunca Porque a gente Nunca vai Eu não me considero Pronto até hoje Preparado Estou com 20 anos De profissão E estou sempre Aprendendo coisas novas Então assim Nunca vai estar Sim, porque cada dia É uma novidade Cada dia É uma legislação nova Cada dia você descobre Uma coisa Que você não sabia E não tem como Saber de tudo Por isso que é importante Você ter o networking E ter as pessoas ali Para compartilhar Porque se você não sabe Às vezes alguém Dá um toque Fala ou comenta E você pega Nossa, aprendi mais isso hoje E assim você vai construindo Eu era essa pessoa Que tinha esse pensamento Nossa, eu preciso estar Preparada para começar Só que aí Depois que eu comecei Assim, meio no susto E que um cliente Foi demandando outro serviço Outro serviço E eu fui Estava ali Então está na chuva Vai para se molhar E eu fui percebendo Que assim Cada dia É um aprendizado E você não vai saber De tudo E está tudo bem Quando eu comprei O curso da Tribo Também Eu no começo Não tinha clientes Que tinham funcionários Então Eu pensava Não preciso de departamento Pessoal agora Mas aí depois Eu comecei a pensar Será que não é melhor Eu estar preparada Para se aparecer um cliente Eu já saber Alguma coisa Porque assim Às vezes alguém Queria tirar alguma dúvida Alguma coisa Eu não sabia Então é melhor Já estar preparada Porque até mesmo Se algum cliente meu Quiser contratar funcionário Eu já vou saber Como que faz E assim Então também foi Uma das coisas Que eu escolhi O curso Porque eu tinha Comprado um outro curso Mas ele não tinha Parte da rotina Do departamento pessoal E o da Tribo tem Então foi uma das coisas Também que eu escolhi Estava esquecendo De comentar Mas isso é importante Você comentou Sobre a questão De estar preparada Que a Patrícia Tinha perguntado Do CRC Se não pensava Fazer ou não Então assim É melhor você Estar preparado Para não chegar Depois E você não ter tempo De se preparar Para atender Aquele cliente A tempo Porque hoje em dia As pessoas Têm muito acesso A informação E se você Não está preparado Eu costumo Falar que assim O que importa É você demonstrar Confiança Se você não sabe Você não precisa Falar para o seu Cliente Que você não sabe Você tem que Falar para ele Que você vai pesquisar Se teve alguma atualização E depois você Retorna com ele Então assim É jeito de condutas Para você passar Confiança para o seu cliente Não tem problema Você não saber É só você não demonstrar Que você não sabe Depois você vai atrás Corre, aprende e faz Entendeu? Esse é o ponto Principal assim Para saber lidar No dia a dia Com as diversidades Que aparecem Eu pelo menos costumo Lidar assim Quando eu não sei Ou então Outra coisa que eu uso Aqui também Uma dica Que eu uso como tática Como eu não sei Assim, estou no começo Quando o cliente Me faz alguma pergunta Que eu não sei responder Eu falo assim Olha, isso não é comigo É com a minha sócia Aqui do departamento X Então eu vou falar com ele E depois retorno com você Pronto Depois eu vou atrás Pesquisa e volto Com a resposta para ele Entendeu? Assim é um jeito De você Ter um jogo De cintura E continuar Mantendo a confiança Que o cliente tem Em você E o mais importante É que isso não Diminui você Como profissional O fato de você Não saber Determinada situação Não torna você Menos ou mais Qualificado Do que um outro colega Às vezes você não sabe Sobre uma determinada situação Por exemplo Você não domina Uma questão Aí talvez eu entenda Mais dessa questão Isso não me torna mais Profissional do que você Talvez você Em outra questão Você sabe mais do que eu Quando a gente Participa de uma tribo A gente une Essas duas informações A gente se ajuda A gente cresce junto Eu acredito muito No poder do compartilhamento E olha Quando a gente Por exemplo Você não domina Um determinado setor Cara, você tem a chance De fazer o network Você tem a chance De contratar alguém Que é fera naquilo Ah, eu tenho aqui Uma pessoa Que é fera No departamento pessoal Então contrata aquela pessoa Que ela vai fazer Minha folha de pagamento Ela vai fazer o processo Empreender isso Imagina se eu fosse Dono de um açougue De um supermercado Que tem açougue Que tem padaria Eu não preciso saber Fazer pão Não preciso saber Cortar carne Eu sou um empresário Empreender isso Você pegar pessoas Que dominam Os setores Que você não domina E na contabilidade O setor que você não domina Você tem a oportunidade De você fazer um curso E estudar Ou você contratar alguém Para fazer aquilo Mas é possível Você entender Ainda que você não Eu tive uma live Foi no domingo No sábado Eu não recordo agora Com o James Não, perdão Com o Rui Que também é membro da tribo E o Rui fala Que ele não gosta Não é que ele não domina Ele não gosta Do departamento pessoal Ele sequer gosta E aí o Rui Ele me compartilhou Que quem assumiu O departamento pessoal Foi a esposa dele Ela é formada Se eu não me engano Em RH E ela já gosta Do setor Ele uniu as duas coisas Porque ele pegou A esposa dele Trouxe para dentro Do escritório E ele colocou Alguém ali Que é bom no assunto Gosta de fazer o assunto Que ele não gosta Então assim Talvez você Alguém que está assistindo A gente Pô, o cara Eu montou o escritório Mas eu sou Muito ruim Na parte fiscal Você não precisa ser bom Na parte fiscal não Você precisa entender E se você não quiser fazer isso Vai lá e contrate alguém Para fazer Ou você pode estudar E se especializar Compra um curso Estuda Departamento fiscal Se especializa E aí você não Só que assim Humanamente Conforme você vai crescendo Quando você é pequenininho Você tem um, dois, três clientes Você consegue atender todo mundo Agora humanamente é impossível Se você quiser escalar o negócio Você vai ter que ter pessoas Não dá para ir sozinha Sim Sozinha É muito complexo Então assim Você Eu não domino Uma área Contábil Talvez não é que eu domine Eu não gosto Você pode dominar Mas você não gosta De fazer Não necessariamente Precisa ser as duas coisas Você pode dominar Um departamento Mas você não gosta Olha, eu não gosto Delega Quem não gosta Delega Sim Hoje em dia Tem bastante pessoas Procurando renda extra Essa questão da pandemia Também tem bastante pessoas Que são CLT E que devido a questão De buscar uma renda extra Estão fazendo trabalho Como freelancer Então igual você comentou Ah, não gosto de fazer fiscal Não sei fazer o RH Contrata um freelancer Para fazer essa parte Seu cliente não precisa saber Que você não faz Tem o freelancer Por exemplo Às vezes Você é aquela pessoa Que sabe Mas você não gosta Uma alternativa É você dar oportunidade Para quem está começando Estagiário Ensina o cara A fazer Bota lá Treina ele a fazer Delega essa Claro, você vai ter que Confirir o que ele faz Mas você delega Não só você Está deixando de fazer Como você está ajudando Um outro colega Que está começando Você está fazendo Uma boa ação Para ti E para o cara Que está começando Que está tendo a oportunidade De aprender E ir praticando Eu até acredito Nesse poder Por exemplo Se tiver alguém Estagiando Ou trabalhando Num escritório Ontem Acho que foi ontem Alguém também Relatou que estava Trabalhando numa empresa Para fazer uma entrevista E que se fosse aprovado Veja bem Não é que ela Estava com uma tratada não Se fosse aprovada Ela teria um salário De R$ 1.300 Contadora Formada Hoje Eu acredito Que o cara Comprar água Para vender no sinal Ele ganha mais de R$ 1.300 Aqui no Rio de Janeiro Por exemplo Ele ganha fácil Porque aqui É um calor desgraçado Qualquer sinal O cara vende água Então assim Eu não estou desmerecendo O cara que vende água não Super Cara Super ok Trabalhar Honesto Eu estou falando Só que aquele cara Não precisou passar Quatro anos numa faculdade Quissá Se fazer uma especialização Para ganhar R$ 1.300 Você estudou para caramba Você dedicou horas da sua vida Talvez você trabalhava no local Você é do interior de São Paulo A Tuani era de piedade Bem afastadão Ela trabalhava em Sorocaba Estudava em Itu Ela tinha que sair às 5 da manhã E chegava em casa Meia-noite Todo dia Sim Durante 4 anos Você imagina depois Você ser formado Passar todo o sacrifício E aí você recebeu Um salário de R$ 1.300 Cara Eu acredito muito No poder do reconhecimento O reconhecimento Não é tapinha no ombro E não é falar Poxa Você é muito boa Não É reconhecimento que a gente quer É reconhecimento financeiro Você tem que ser bem remunerado O que aconteceu comigo Foi isso também Verdade Esse foi um dos pontos também Que acabou Culminando nessa questão Que eu comecei a empreender Porque Você muitas das vezes Acaba se dedicando E você não tem o reconhecimento Que você espera E isso De uma forma ou outra Vai Te desmotivando E você acaba não vendo mais sentido Naquilo que você faz Você pensa Poxa Eu estou aqui me dedicando Igual você comentou A questão do trânsito Eu também Me deslocava Bastava duas horas por dia De deslocamento Para a questão Do local onde eu trabalhava E aí Você acaba vendo Que você Perde o tempo ali Do seu dia E você perde o tempo Trabalhando Perde o tempo Fazendo hora extra Perde o tempo Se dedicando E ainda não é da maneira Como você Como você espera E hoje Como empreendedora Eu consigo fazer O meu horário Eu faço A minha carga horária Eu faço O dia Que eu quero Trabalhar Então assim Você ganha Também uma qualidade De vida Excelente Eu não tinha tempo De De Ir fazer uma academia Porque Eu tinha que Se eu entrava Às oito Eu tinha que sair Cinco e meio da manhã De casa Para dar tempo De chegar no horário E depois Você sair Às cinco horas Até você chegar em casa Novamente Umas sete horas da noite Como que você vai Ainda cansado Ter tempo De falar Não Vou fazer academia A não ser que Seja aquelas pessoas Que gostem muito Se não Você acaba Cinco da manhã Sei lá Quando eu morava Eu morava no bairro Que é periferia Periferia para São Paulo Aqui no Rio é favela mesmo Morava na favela Na comunidade E quando eu comecei A trabalhar com contabilidade No escritório do meu amigo Hoje é meu amigo pessoal A gente troca ideia Muita gente boa Que foi meu chefe Que me deu a oportunidade E me apresentou a contabilidade Eu tinha que caminhar Da minha casa Até a estação de trem Era meia hora a pé Andando Depois eu pegava o trem Era uma hora e meia De trem Depois eu andava Mais meia hora Até o trabalho Depois eu fazia Todo esse circuito Só que assim Não é só pegar o trem Para você O horário que eu pegava De seis e Seis e sete Mais precisamente O horário que eu pegava Na estação Você quase que tinha que sair No tapa Para você conseguir Entrar no trem Super cheio Tem isso Depois na volta A mesma coisa Na central do Brasil O pessoal aqui A gente costuma dizer Que se a porta Estiver aberta Do outro lado Você entra e sai Do outro lado Porque a pessoa Sai empurrando Você atravessa o trem E sai do outro lado É muito disso E hoje Onde eu moro Aqui tem uma Uma rodovia Que passa o BRT BRT Em São Paulo Tem também Aquele ônibus Integrado Um nas costas Do outro É como se fosse Dois ônibus Um agarrado Na traseira do outro E eu gosto muito De pedalar Então às vezes Saio e a Tuani Tem uma ciclovia E a gente vai Beirando a ciclovia E cara A gente passa Muitas das vezes O BRT Não consegue nem Fechar as portas A janela O pessoal vai pendurado ali E eu não tenho Agora nesse horário Porque é o horário Que eu costumo Ia de manhã Só que o sol Tá muito forte De manhã Eu troquei meu horário A gente passava assim Eu ficava imaginando Cara Eu fico pensando Quantos contadores Não devem ter aí dentro Sofrendo Dentro desse Sim Dessa condução E o sofrimento E o cara Assim Eu fico pensando Talvez essa pessoa Não tenha o conhecimento Que ele poderia estar atuando Dentro de casa Sem precisar encarar Isso daí Né Sim Poderia Com o porto de casa É porque muitas pessoas Já costumam Entender que Pra você montar O seu escritório Você precisa fazer Um investimento muito alto Eu costumo comparar O dentista O dentista O cara se formou Saiu lá Pegou o CRO agora Quero atuar Meu Pra tu comprar Só uma cadeira Vai gastar de 35 A 50 mil reais Só pra tu comprar O contador Precisa de um notebook A internet E quiçá Quando você conquistar O primeiro cliente Você contrata um sistema E é isso Você consegue Entendeu Então assim É muito mais fácil Você empreender Dentro da contabilidade Do que a gente Comparar aí Com Com o dentista Por exemplo O cara tem que ter Uma sala Tem que ter Uma cadeira super cara Equipamento super caro Então assim Não é Inclusive Eu tenho uma live Minha que eu ensino A pessoa começar Sem sistema E dá pra começar Ainda que não tem O CRC ativo ainda Que é atendendo A microempreendedores individuais E empregada doméstica É um lixo de negócios Eu tô falando de empreender E empreender é isso Talvez você vai Conquistar ali Os seus Primeiros clientes Que vai te dar A capacidade Pra você pagar A mensalidade De um sistema Que vai te trazer A situação De você poder Atender uma micro E pequena empresa Tendo A lei Começado Com microempreendedor E empregadores domésticos Ah cara Acho que todo mundo Conhece um bairro chique Na sua região Que tem um condomínio Que nesse condomínio Deve ter umas 100 empregadas domésticas Trabalhando E quiçá o cara Que tá lá Procurando um contador Pra resolver a dor Dessa doméstica Que é registrar Essa doméstica Que é fazer a apuração Da folha de pagamento Gerar o DARF Do INSS Do Fundo de Garantia Ter o controle de férias Décimo terceiro Fazer eventuais Recisões contratuais Ter ali Um contrato De prestação De serviço Tudo isso O contador Pode apertar isso São oportunidades São oportunidades Quantos microempreendedores Nesse momento Estão com o seu CNPJ Inaptos Por conta de não cumprir Com a declaração Que nem sabe Que tem O microempreendedor Também tem a obrigatoriedade Anualmente Entregar uma declaração Talvez Muitos estão aí Com inadimplentes E aí você Mostrar a oportunidade Da pessoa Ter isso aí ativo E você já Contador Mesmo que você não tenha O cara Mas você tá falando Que a pessoa Sim cara Por que eu tô falando Que o cara Pode começar Sem o CRC Porque se o próprio Microempreendedor Pode fazer o serviço dele Se o próprio Empregador doméstico Ele pode fazer a folha Você mais do que ninguém É uma autoridade Pra falar Que você é capaz De fazer Mesmo que você Não tenha o CRC Você fez faculdade Pra isso Então assim Você vai falar Você tá incentivando Eu não tô incentivando Eu tô mostrando Um caminho Que a pessoa Pode fazer Na condição Que ela está Você está Numa situação Que você hoje Não tem o CRC ativo Cara O microempreendedor Ah você tá falando Para o cara Que não tem o CRC Ele pode atender Sim Porque lá A própria O próprio Sebrae O próprio Manaus Diz que não precisa Ter contador Pra fazer Né Tá lá Não sou eu que tô falando Tá lá Então sim Tá dizendo Que até Qualquer pessoa Pode ir lá Fazer Porque o contador Porque o contador Também não pode Que é um cara Que passou Quatro anos Vai entender Um pouco mais Do que o próprio Dono E você falou Uma coisa Que me ativou Aqui É a parte Da autoridade O que aconteceu Você me relatou Que começou Com a consultoria E um cliente Foi indicou Você E o outro Foi indicando Isso me dá Um indicativo De que você Prestou um serviço Muito bom Um atendimento Muito bom O que fez Com que essa pessoa Te indicasse Pra uma outra pessoa E não só Quando uma pessoa Indica você Tem uma coisa Que na aula De gatilhos mentais Eu falo muito sobre isso Ela ativou Na mente dela Que você É uma autoridade Você é Uma autoridade Naquele determinado assunto Uma contadora Ela é Uma autoridade Uma pessoa Especializada Em cuidar Das partes Tributárias E em cargos sociais Enfim Contábil De uma empresa Quando uma pessoa Indicou você Jaqueline Ela vê em você Uma autoridade Assim Sim Vou dar um exemplo Vamos entender Que eu preciso Fazer uma cirurgia E aí tem Algum colega Que já fez Uma cirurgia Com um determinado Médico E foi bem sucedido Ele me indicou Aquele médico Pra aquele paciente Ele passou Uma sensação De segurança De confiabilidade Que é uma autoridade No assunto Por isso ele me indicou E assim Essa pessoa Indicou você O que a gente Não pode Sempre é Ficar aguardando O cliente Somente o cliente Vire indicar Você prestou um serviço Muito bom Muito top O cliente foi lá Indicou Agora O que a gente Não pode deixar É de chegar Pro cliente Perguntar Cara Você teria Quando o cliente Está feliz É o melhor momento O melhor momento De você fazer Quando o cara Está sorrindo Você teria Algum momento Que Algum colega Porque assim Uma coisa que eu aprendi Já É que todo empresário Conhece outro empresário Sim Isso mesmo Todo contador Conhece outro contador Todo empresário Conhece outro empresário E eles Se reúnem Eles conversam Eles trocam Por experiência Eu vejo assim Ele fala Pô cara Meu contador Não está fazendo isso Pô meu contador É muito bom Aí um começa A falar a mão Do contador Para o outro E eles trocam Essas informações E aí se você É aquela pessoa Que fala para ele Olha só Eu teria uma pessoa Para me indicar Eu tenho que querer Aumentar minha carteira De clientes E assim Teria alguma empresa Algum empresário Com um perfil Que você tem Que você conheça Esse cara Eu tenho certeza Que quando ele estiver Numa situação dessa Ele vai indicar você Não tenho dúvida Sobre isso Sim E quando você Faz isso Significa que você É visto Como autoridade Eu até costumo dizer Que você Não basta ser Você tem que parecer ser Se você É uma pessoa Anônima Que não pede Não vou pedir Não vou pedir Para quem não pede Não cresce É a verdade Essa Se você ficar esperando Alguém vir Bater na sua porta Que vai te indicar A chance De que não vai rolar Pode até acontecer Mas é mais difícil Agora quando você Pede A chance Então você cresce Mais rápido Então quem não pede Não cresce Então eu fico Fico feliz De ter tido Essa oportunidade De falar com você Hoje vendo você Você fala muito Pela do Anatrib Mas é mais áudio Áudio e texto E gostaria de agradecer Por você ter disponibilizado Do seu tempo Compartilhado Da sua história Com os colegas Que eu acho que Quando a gente compartilha A gente A gente pode ajudar Outras pessoas Que estão De repente indecisas E tomar uma decisão Que vai influenciar Ela Não é a sua carreira É a vida Quando você tomou Quando você tomou A decisão De empreender Às vezes Se a gente Pessoal no lado Profissional Você tomou Uma decisão Que muda A sua trajetória A sua jornada De vida Né? Sim Mudou a sua vida Literalmente Interfere em todas As áreas Todas as áreas Então é isso Meu muito obrigado Por a gente Ter tido Essa oportunidade De trocar Essa experiência E vamos seguir A nossa jornada Junto na tribo Ela segue E eu fico muito feliz Te desejo aí Um ótimo dia Tá bom, Jaque? Dina, obrigado Eu agradecer Pela oportunidade E qualquer dúvida Que o pessoal tiver Só chamar A gente lá Na tribo Qualquer coisa Que precisar E é isso O importante É começar No restante A gente dá um jeito É isso aí Show de bola Fiquem todos com Deus Ótimo dia Tchau, tchau Tchau